Chamava-se Carmencita A cigana mais linda De um sonho, uma visão Diziam que era a cigana Mais linda da caravana Mas não tinha coração Diziam que era a cigana Mais linda da caravana Mas não tinha coração Usa papos e carinhos Perdeu-os pelos caminhos Sem-nos de ter conhecido Anda buscando aventura Com o pé da roucura Com o grão da reia perdida Anda buscando aventura Com quem anda à procura De um grão da reia perdida Numa noite do ar Ouviu o pé E os cabalos fugindo Carmencita Está a linda graça De negando a sua raça Foi atrás do sonho lindo Foi atrás do sonho lindo É só esta canção magoada Que é igual do que o pé da estrada Quando passa a caravana Quando passa a caravana Carmencita Carmencita Se não fosses tão bonita Serias sempre cegana Carmencita 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 Se não fosses tão bonita Serias sempre cegana É só esta canção magoada É só esta canção magoada